Música Sou Pedro Rondon, jornalista especializado no futebol, ou melhor, no sóccer dos Estados Unidos. No segundo episódio do Westfield Super Soccer Podcast, hoje é um pré-jogo da final da Westfield Championship, entre o Tampa Bay e o Orange County. O Tampa Bay é um time muito tradicional do futebol dos Estados Unidos, jogou na Norte-Americana Super League lá nos anos 70, depois passou por outras ligas nos anos 80 e 90, até o Sofranhato, até que na década passada, a equipe da Flórida jogou na espécie de uma reencarnação da Norte-Americana Super League. E aí, depois que essa liga foi extinta, o Tampa Bay finalmente foi jogar na Westfield Championship, inclusive na temporada passada, né? No ano passado, o Tampa Bay enfrentaria o Phoenix na final, porém, esse jogo nunca aconteceu por causa da Covid-19. Neste ano, né? Em 2021, o Tampa Bay fez uma temporada magistral, conquistou o título da temporada regular, foi a equipe que menos gols sofreu na liga, e enfrentou o Louisville City na final da conferência, né? Um jogo épico, a equipe do Kentucky abriu 2x0, aí o Tampa Bay empatou no último minuto do tempo regulamentar, e aí conseguiu o resultado, a vitória da provocação, sendo assim, sendo premiada com o título da conferência, e irá enfrentar a final contra o Orange County no dia 28 de novembro, né? Domingo. O Tampa Bay é um time muito bom, tem um finalador também experiente, e o Connors, que faz um grande trabalho, a equipe da Flórida é bem consistente, tem jogadores diferenciados, como o Sebastián Gussetti, que foi um dos artilheiros da liga, o Cornel Atterley, que é um lateral que é particularmente forte, inclusive ele foi defensor do ano da Westfield 1 em 2019. Curiosamente, né? O Tampa Bay tem um jogador chamado Max Ruschueck, nome do Polônia, difícil de pronunciar, mas o pai desse jogador foi goleiro da seleção de futsal dos Estados Unidos, e o Tampa Bay também conta com o Evan Loro, que é um excelente goleiro, foi um goleiro menos vazado da liga, inclusive ele já ganhou o prêmio de luva de ouro, e certamente vai ser eleito o melhor goleiro do ano deste ano, dá a seleção para o título, com todo o mérito, porque Evan Loro realmente cantou muito, e, na minha opinião, ele é um dos principais jogadores dessa equipe. O adversário do Tampa Bay, o Orange County, também é um time muito tradicional, é uma equipe que está desde o início da formação da WSR Championship. Estava num grupo difícil, se consigo se classificar em segundo lugar, no grupo tinha o Phoenix, que é um dos melhores times da WSR Championship, o San Diego Nóvel, que é treinado por London Donovan. O Orange County teve dois treinadores esse ano, o Brandon Couture, que estava desde 2018 na equipe, ele jogou na MLS, aí depois a equipe passou por uma mudança, contratou Richard Chappell, que assumiu a equipe mais ou menos na metade do final da temporada, e fez um bom trabalho, e liderou o Orange County para os playoffs, um playoffs muito difícil, porque enfrentou o Colorado, no primeiro jogo dos playoffs, tem o Randy Berry, que foi o artilheiro da Liga este ano, inclusive, foi o jogador que mais jogou os marcos, e em uma única temporada da WSR Championship, depois enfrentou o Auckland Scouts, e o rival do grupo, rival do estado também, o Auckland também é da Califórnia, o Auckland é uma equipe muito legal, porque no ano passado eles botaram uma Nisa, e aí eles foram para a Série de Pronto de Finest, e na sua temporada externa, na Série conseguiram os playoffs, de forma muita garrida, de muita garra, e o Auckland eliminou o El Paso, como eu tive, nos playoffs, que foram os resultados mais surpreendentes deste ano, já que o El Paso, não chegou até a brigar com o diretor de temporada regular, mas no jogo, nas semifinais de conferência, entre o Auckland e o Orange, o Orange levou a melhor, se classificou nos pênaltis, e o Auckland, o Orange depois enfrentaria o Santos Antônio, que é uma equipe também muito forte, e o Orange derrotou nos pênaltis novamente, o time Texano, o Orange tem um time também muito bom, o Ronaldo Damos, que foi artilheiro, vai ser vivo ano em 2019, o Samuel Pioli, que foi o jogador mais valioso, na mais sede de Champions League de 2016, tem Nathan Smith, que é um lateral muito técnico, que jogou na MLS, o Machado Ozoko, que jogou na seleção americana, inclusive, também jogou os jogos olímpicos, na seleção americana, em 2018, inclusive, foi a última participação, em 2018, foi a última participação, da seleção masculina, no futebol, nas Olimpíadas, nos Estados Unidos, e, assim, dois times bons, dois times fortes, que vão se enfrentar, vão se enfrentar, nessa final da S7, é muito difícil prever, quem vai vencer aqui, porque, de playoff, de playoff, de final a final, tudo pode acontecer, né, e, eu assim, tudo que eu acredito, que vai ser um jogo bem equilibrado, é o Tampibay, vai ter a vantagem, de jogar em casa, já que teve a melhor campanha, mas, isso não quer dizer nada, horas de calma, a calma pode muito bem surpreender, e, afinal, eu acredito, que vai ser um jogo muito disputado, e um jogo muito, um jogo muito disputado, e um jogo muito bom, emocionante, e, vamos torcer aí, para que, de fato, corra tudo bem, com problemas de Covid, né, igual, ano passado, né, o futebol dos Estados Unidos, sofreu muito com a Covid, na final da La Cilibana, na final da Série, o Tampibay não foram realizado, por causa da Covid, e, de times, também perderam muito dinheiro, né, felizmente, 2021, está sendo um ano um pouco, um ano um pouco melhor, em relação a isso, então, afinal aí, vamos torcer, para que tudo, aconteça bem, na, para que a final, seja realizada, no dia 28, entre esses dois times, que lutaram, lutaram muito, para chegar, tão sonhada final da La Cilibana, da La Cilibana, que é uma liga que cresce muito, uma liga muito legal, já, tem, tem um time, se eu não me engano, disputaram a temporada regular, deste ano, é, teve, também, uma notícia bem legal, para, futebol dos Estados Unidos, né, principalmente, para o S.L. da La Cilibana, e, a liga vai ser jogável, no Pro Evolution Soccer, ou melhor, no E-Football, que é o nome, o nome da franquinha, da Konami, a La Cilibana, a Konami, não será uma parceria, então, no ano que vem, os fãs, né, os jogadores do E-Football, vão poder jogar com os times da La Cilibana, 100% licenciados, isso mostra como a liga está crescendo, e o mercado se expandindo, o futebol dos Estados Unidos, então, é, de novo, né, a La Cilibana é uma liga muito legal, que se desenvolve de forma consistente, e eu acredito que essa final, vai ser extremamente equilibrada, já que os dois times, são muito bons, e ajudaram muito, para chegar, a tão sonhado título, da La Cilibana, então, isso é tudo por hoje, espero que tenham gostado, e até a próxima. Tchau.